Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 1º de outubro de 2020, estamos comemorando a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Uma grande santa da Igreja Católica, doutora da Igreja. Morreu com 24 anos. Uma grande mulher que entregou toda a sua vida a Deus e quis aplicar todo o seu coração, toda a sua alma em amar perfeitamente a Jesus Cristo, em se entregar totalmente a Jesus Cristo. E essa pequena santa de 24 anos, uma menina frágil, uma menina com características de fragilidade, e nós percebemos que, na verdade, Santa Teresinha não tem nada de frágil. Santa Teresinha, pelo contrário, ela foi uma grande mulher, uma mulher forte, uma mulher santa, uma mulher cheia de vigor, uma mulher repleta da virtude da magnanimidade, uma mulher que tinha total convicção daquilo que Deus queria para a vida dela, uma mulher que tinha total convicção de que ela deveria ser santa. Somente aqueles que têm essa grande virtude da magnanimidade conseguem aspirar as coisas extraordinárias. Mas não pelas suas próprias capacidades, não pelas suas próprias condições, não pelas suas próprias forças, não, muito pelo contrário, mas unicamente pela graça de Deus. Unicamente pela bondade e misericórdia de Deus. E é exatamente nesse ponto que Santa Teresinha descobriu qual é o caminho que ela deveria seguir. Exatamente nessa área que Santa Teresinha descobriu qual é o trajeto, qual é a via que ela deveria seguir. Qual é o caminho que ela deveria seguir para alcançar aquilo que o próprio Deus inspirava no coração dela. Aquilo que o próprio Deus fazia ela desejar, que era o desejo de ser santa. E ela dizia, eu sei que Deus quer que eu seja santa. E eu sei que Deus vai me dar todas as condições e as graças necessárias para alcançar essa santidade. Santa Teresinha, quando olhava para os grandes santos da igreja, quando olhava para os outros santos, percebia neles grandes almas, pessoas com virtudes extraordinárias, com místicas extraordinárias. E Santa Teresinha percebia lá grandes montanhas, águias, e ela um pequeno passarinho, uma pequena areia, um pequeno grãozinho na mão de Deus. E ela dizia consigo mesmo, se Deus me inspira a buscar a santidade, Ele vai me dar o caminho necessário para alcançar. E irmãos, é justamente sobre isso que eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Sobre o caminho que Santa Teresinha trilhou para conseguir ser santa. O caminho que Santa Teresinha trilhou para conseguir alcançar a graça da santidade. Santa Teresinha percebeu na sua vida, na sua história, na sua realidade, a sua grande pobreza, a sua grande incapacidade, a sua grande miséria diante daquilo que Deus queria para ela. Ela percebia que algo que Deus queria era, de fato, algo muito grande. E ela tinha a convicção, ela tinha a convicção de que ela, pelas suas próprias capacidades, não teria condição de alcançar aquela realidade. Então Santa Teresinha começou a trilhar um caminho de amar a sua própria pobreza. Tanto que ela dizia, o que agrada a Deus e minha pequena alma, alma, é que eu ame minha pequenez. Então Santa Teresinha começa a se apresentar diante de Jesus, começa a se apresentar diante de Deus de mãos vazias, pobre, como uma pequena criança. Como uma pequena criança que não tem nada a oferecer. Como uma pequena criança que não tem nada a dar. Como uma pequena criança que não tem méritos, que não tem capacidades próprias. Como uma pequena criança que não consegue, pelas suas próprias capacidades, pelos seus próprios méritos, alcançar nada. E uma grande reflexão é feita sobre a história, a vida de Santa Teresinha. Ela é uma criança órfã, uma criança que não tinha mãe. E ela queria, como se ela quisesse presentear o próprio pai. Ela, como criança, sem alguém que pudesse amparar para presentear o próprio pai, por exemplo, numa festividade do dia dos pais. Então, o que faz Santa Teresinha? Diz ao pai que ela gostaria de presenteá-lo. Que ela gostaria de dar a ele um presente e ele, pela sua bondade, oferece para ela os meios e os caminhos para presenteá-lo. Oferece para ela os meios e os caminhos para que ela possa ter a condição de dar a ele um presente. Olha que incrível é essa reflexão, meu irmão. Diante dessa realidade, nós percebemos que tudo é graça de Deus. Santa Teresinha nos ensina isso com a vida dela. Tudo é graça de Deus. Irmãos, nada, nós não temos nada para oferecer a Deus. O que nós temos para oferecer a Deus é apenas o nosso nada. É apenas o vazio da nossa vida. Para que aí sim Deus possa preencher a nossa vida com a graça dele. Santa Teresinha começa a perceber isso. Que ela não tem nada. O nada dela, ela se coloca diante de Deus. Ela se apresenta diante de Deus para que naquela pobreza, Deus a enriqueça com a graça dele. Com isso, Santa Teresinha já nos faz perceber a importância de nós sermos totalmente dependentes da graça de Deus. Totalmente dependentes da bondade e da misericórdia de Deus. Meu irmão, quando Santa Teresinha vive isso, ela nos ensina a quebrar toda a tendência ao pelagianismo. Toda a tendência a acreditar que tudo que nós podemos fazer pelas nossas próprias forças e não pela graça de Deus. A palavra de Deus vai nos ensinar. O querer e o realizar vem de Deus. Então, tanto o querer ser de Deus e tanto a realização de ser de Deus, o querer ser santo e o se fazer santo, tudo é graça de Deus. Tanto o desejo implantado no meu coração por uma busca de santidade, tanto a graça de realizar aquele propósito que o próprio Deus plantou em mim, é tudo obra e graça de Deus. É tudo obra e graça de Deus não é pelos meus esforços, não é pelas minhas próprias capacidades, não é pelas minhas próprias forças, não é pelas minhas próprias condições, não é por graça de Deus. Por graça de Deus. Quando Santa Terezinha se apresenta pobre e de mãos vazias diante de Deus, naquele ato de amar a sua pobreza, amar a sua condição pobre, e isso é um grande ato de humildade de Santa Terezinha. Vai nos ensinar Santa Teresa d'Ávila que a humildade é andar na verdade. Meu irmão, e a verdade da nossa vida é que de fato nós não somos e não podemos nada, tudo é graça de Deus, tudo é bênção de Deus. Nesse ato de entrega, nesse ato de humildade de Santa Terezinha, faz gerar no coração dessa santa a virtude da esperança. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. E aí, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Esse ato da entrega da pobreza, esse ato da entrega de nós mesmos, com o nosso nada, com a nossa incapacidade, faz gerar em nós a virtude da esperança. A esperança de que Deus, com a sua misericórdia, vai alcançar nossa vida. É um ato de fé, é um ato de fé, é um ato de acreditar que provoca em nós essa esperança. Essa esperança gera em nós essa confiança que nos provoca a viver a caridade de uma forma genuína e verdadeira. Nos leva a viver a caridade de uma forma genuína e verdadeira. Essa via de Santa Terezinha nos faz trilhar um caminho de santidade muito seguro, ensinado pela igreja e pela espiritualidade da nossa santa e mestra igreja. Hoje, que é o caminho das próprias virtudes teologais, fé, esperança e caridade. De fé em fé, nós vamos acreditando que Deus nos ampara, nós vamos acreditando que Deus nos ampara com a sua bondade, nos ampara com a sua misericórdia. Nós vamos acreditando nas verdades divinas, nós vamos depositando nele as nossas esperanças, nós vamos depositando nele as nossas alegrias, os nossos sonhos, as nossas perspectivas e cada vez mais vai crescendo em nosso coração a virtude da caridade, o amor a Deus. Santa Terezinha descobriu essa via pelas suas próprias misérias, o que ela teria para oferecer a Deus o nada dela. Então, ela se apresenta diante de Deus com o seu nada, com a sua pobreza. Na certeza de que Deus, que inspirou nela um grande desejo de santidade, dará para ela grandes meios, vias e caminhos para ela alcançar aquela graça. E de fato foi isso que aconteceu. E o interessante é que nessa trilha, nesse caminho que Santa Terezinha trilha da fé, esperança e da caridade, a base disso tudo está a humildade de Santa Terezinha. A capacidade de perceber de que ela não é nada, a base de toda essa pequena via que ela descobre em Deus, perceber que ela não é nada. Meu irmão, a virtude da humildade, ela é o sustentáculo desse edifício da construção da nossa santidade. A virtude da humildade que nos ensina Santa Terezinha, ela é esse sustentáculo do caminho, desse edifício da construção da nossa santidade. Não é possível avançar em uma vida espiritual se não vivermos uma vida de profunda humildade. Porque é pela virtude da humildade que nós venceremos o vício da soberba. É pela virtude da humildade que nós venceremos o mal e a doença da soberba. E Santa Terezinha, quando ela se coloca pequena e pobre diante de Deus, Deus vai cada vez mais fazer daquela pequena alma se tornar uma grande alma. Não pelos méritos dela. E aquilo que o coração de Santa Terezinha almejava, que era do próprio Deus, toda aquela virtude magnânima de querer ser santa, de alcançar a santidade, aquilo vai sendo alcançado, alcançado, alcançado pela graça de Deus que vai levando Santa Terezinha a viver cada vez mais o amor perfeito a Deus. A entrega perfeita a Deus. Irmãos, Santa Terezinha nos ensina isso. Nos ensina a sermos totalmente dependentes da graça de Deus. Santa Terezinha nos ensina a nos apresentar de Deus tal qual nós somos. Tal qual nós somos. Pobres, pecadores, pequenos, indefesos. E dessa forma também foi a Virgem Maria, eis aqui a escrava do Senhor, o Todo-Poderoso, fez em mim maravilhas, porque olhou para a humildade da tua serva. Sejamos simples, sejamos pequenos, sejamos pó nas mãos desse Deus. Para que Deus possa usar a nossa vida, para que Deus possa usar a nossa alma, para que Deus possa abençoar a nossa vida e fazer de nós grandes obras para o reino dele. Meus irmãos, sejamos nesse dia inspirado por Santa Terezinha com um simples lápis nas mãos de Deus. Um simples lápis, onde Deus, com a sua graça, nos usa para desenhar o seu projeto de santidade em nossa vida e na igreja. Sejamos apenas um lápis. Ao final daquele desenho, ao final daquela obra, ninguém pergunta quem é o lápis. Todo mundo pergunta quem foi esse grande desenhista. E o grande desenhista é o nosso Deus, que quer apenas usar a nossa miséria, usar o nosso nada, para fazer de nós grandes obras. Seja santo, seja pequeno nas mãos de Deus, seja totalmente dependente da graça de Deus. Trilhe a esse caminho, esse caminho da pequena via, esse caminho de reconhecer-se pequeno e pobre, para que Deus possa ser grande e o tudo da nossa vida. Que Santa Terezinha possa interceder por nós e possa nos dar a graça de trilhar esse genuíno caminho de santidade. Deus abençoe a sua vida.